Eu estou grávida com 31 semanas e 6 dias e bati uma ultrassom ontem e o doutor falou que eu estou com pouco líquido para a idade gestacional e está também com aspecto anicoide. O que significa? Eu devo me preocupar? Muito bem. Então, o líquido amniótico, ele é muito importante porque é através do líquido amniótico o bebê vai ter ali uma proteção e também onde ele vai ter ali também os movimentos, as suas articulações. O líquido amniótico, ele é uma proteção. Imagina um bebê dentro de uma bolha de água. Então, se tiver impactos e traumas, é importante que o bebê não vai ser atingido, vai ser atingido ali nessa bolha, nessa bolsa de água. Muito bem. Agora, baixo nível do líquido amniótico compromete até mesmo o crescimento do bebê. Então, é por isso que é muito importante estar sempre nivelado ali o líquido amniótico. O que a mãe pode estar fazendo? Tomar bastante água. Tomar sabe o que? Água de coco. Perfeito. Riquíssimo em minerais, nutrientes, onde vai estar ali melhorando, aumentando a quantidade ali do líquido amniótico ali na sua barriga. Tá bom? Então, tome bastante água filtrada e bastante água de coco que também vai estar te ajudando.